Bom dia para você que acompanha a página Roberto Lira no Facebook, no YouTube e no Instagram. Hoje é sexta-feira, 13 de maio de 2022. Você acompanha as imagens da manhã de hoje do açude Paulo Sarazate Uararas aqui em Vajota. Vamos trazer a atualização das últimas 24 horas. Você vê imagens da manhã de hoje no gigante açude Araras. Vamos trazer as informações das últimas 24 horas. Vamos trazer informações do volume. O volume de águas é de 822.120.000 metros cúbicos de água. Em porcentagem está com 95,65% da capacidade total. O acúmulo deste ano de 2022 é de 3 metros e 52 centímetros. Portanto, continua faltando para a sangria ou para atingir a capacidade máxima, 37 centímetros. Não teve aumento nas últimas horas. Nos últimos 3 a 4 dias, o açude Araras não teve recarga de água. Nos últimos 3 a 4 dias está sem aumento. Permanece faltando 37 centímetros para atingir a capacidade máxima. Portanto, permanece faltando 37 centímetros. Parou nos 37, permanece nos 37 centímetros para atingir a capacidade máxima. Nosso apoio cultural, lojas Hiper, Eletro e Lá. Em Varjota, Guaraciab e Croata. Paulino Ká, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil, Sextão do Lá, Olímpudo, em Rirutaba. E Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota. Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria. Marmoraria, Marmoraria e Vidraçaria.